e agora nós vamos resolver a lvp de matrizes número um era uma lvp é mais simples porque na verdade ela está nos pedindo para preencher uma matriz né de i por j é colunas por linhas nós temos que começar a entender esse conceito que uma matriz ela é dada de i por j onde i é um número de de linhas e j seria o número de colunas que ela tem né então você tem aí uma matriz linha por coluna e isso que ele pede ó faça um programa que solicite ao usuário número de linhas e colunas de uma lista de listas é porque que nós chamamos lista de listas em python e não de matriz porque a matriz ela tem uma característica de só permitir valores homogêneos eu não consigo misturar dentro de uma matriz inteiro com real inteiro com string string com real eu não consigo mas em lista de lista eu consigo por isso que nós estamos falando aqui em lista de listas e depois ele só vai querer que depois que preenchida essa lista de listas nós apresentamos cada lista contida na lista em uma linha então vamos lá primeiro vamos definir o nosso meio que é de onde vai vão vir os dados para alimentar a função de gerar a matriz eu vou continuar chamando de matriz mesmo que ela não seja propriamente uma matriz da gente então linhas ente input de entrada de linhas e o número de colunas beleza com isso eu vou criar uma matriz m onde eu vou pedir para chamar uma função que eu vou chamar aqui de cria m e eu vou passar o número de linhas e o número de colunas que essa matriz tem quando essa matriz retorna para mim eu vou imprimir aí eu vou chamar além de m é porque porque aí sim o meu código ele fica versátil e aplicável para qualquer tamanho de matriz esse len de m ele vai buscar para mim o número de linhas que a minha matriz tem e aí eu vou dar um print m de i ou seja eu vou imprimir cada linha da minha matriz nós sabemos que em cada linha da minha matriz eu tenho uma outra lista e essa lista inteira vai estar sendo impressa aqui para nós e aí nós acabamos a parte do programa principal vamos fazer a invocação aqui né também e vamos agora fazer a nossa função que preenche essa matriz para gente eu chamei ela ali de f cria m cria matriz né seria eu vou passar o número de linhas e o número de colunas para ela vou criar aqui uma matriz vazia que eu vou preencher com listas for i em range l porque l porque l é o número de linhas eu não sei quantas linhas eu vou ter porém porém então eu vou correr esse número que o usuário vai informar para cada linha da minha matriz para cada linha da minha lista de listas eu vou colocar uma lista ou seja para cada vez que eu entrar numa linha da minha matriz nesta linha eu vou colocar uma uma lista então vou criar aqui uma lista vazia e essa lista qual o tamanho dela tamanho dela é o número de colunas da minha matriz for j em range c que é o número de colunas digamos que o número de colunas seja 3 então eu vou percorrer isso aqui 3 vezes ou seja vou pegar 3 valores e colocar nessa lista aqui que eu criei então eu vou colocar l vou fazer primeiro de uma forma um pouquinho mais didática n recebe int input n um valor qualquer lista ponto append n ou seja eu estou adicionando nessa lista o valor n digamos que o número de colunas é 3 então vou vir aqui ó for j para 0 pega um número e coloca na lista j1 pega um número e coloca na lista j2 pega um número e coloca na lista e acabou são 3 valores essa minha lista sai então com 3 valores se essa lista sai com 3 valores do for eu pego essa lista e coloco ela na minha matriz e aí eu volto aqui meu for que tinha 1 agora tinha 0 agora tem 1 e aí eu faço o que? zero a lista de novo porque senão eu só vou acumular nessa lista aqui então quando eu volto aqui no meu for eu saio desse for de j e volto para o próximo i o próximo i é 1 então eu zero a lista e preencho a lista de novo com 3 valores por exemplo digamos que é uma matriz 3 por 3 quando meu i for 2 eu zero a lista de novo e meu j aqui vai rodar colocar 3 valores e pronto eu tenho outra lista terminei percorri meu for i e for j eu devolvo a matriz para o nosso meio e se não houver nenhum erro de sintaxe costuma ter é nosso programa vai rodar direto agora vamos fazer um programa uma matriz que seja 2 por 3 então eu vou colocar 10 20 30 quando eu digitei o 30 eu terminei a minha primeira lista quando eu digitei o 30 aqui ó n recebe 30 eu estou adicionando 30 aqui na lista que já tem 10 e 20 e saio daqui adicionando 10 20 e 30 na primeira linha de m agora o meu i vale 1 aí eu zerei a lista e vou preencher agora com os próximos valores 40 50 60 quando eu der o enter aqui se tudo estiver certinho no nosso código eu vou imprimir uma linha com 10 20 e 30 e a outra linha com 40 50 60 eu tive até que dar um pausa aqui porque deu erro né que vocês viram mas o erro foi mais um erro lógico porque é o seguinte eu tenho muito hábito de colocar o nome de lista como sendo L e aí aqui eu estou adicionando L L é o número de linhas né que é 2 né que tinha colocado então na verdade aqui eu tenho que adicionar é a lista gente não é L aqui eu tenho que adicionar a lista L está vindo daqui tá que era 2 né por isso que saiu 2 e 2 então na verdade deu falha que foi isso então vou reexecutar nosso código fazer duas linhas três colunas e agora eu vou colocar os valores direto que o erro estava na cara mas é tão é um erro tão óbvio que a gente acaba ficando meio cego na hora de programar tá lá tá aqui a nossa lista preenchida inteira e aqui cada lista da lista separado tá tem um printm aqui só para a gente ver como é que é a nossa lista inteira e aqui eu imprimindo essa lista né essa lista de listas de forma individualizada essa linha primeiro tá aqui e essa linha depois que tá aqui ok e é isso com isso a gente termina a nossa correção da LVP de matriz 1 , tchau 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 e aí e aí tchau tchau